Ah, mas como que eu vou fazer isso? Ah, porque fica caro hoje no Brasil colocar coisas da indústria 4.0. Justamente por falta do conhecimento. Quando você não tem conhecimento, a mão de obra que tem, ela é especializada e quando você tem pouca mão de obra preparada, o que acontece? O preço sobe. Oferta procura, né? Exato. Agora, se você, que nem você falou, traz assim, coloca todo mundo na mesma base. Coloca um monte de gente sabendo sobre as tecnologias da indústria 4.0 e como aplicá-las. Aí você muda. Se tem bastante gente sabendo como aplicar, o preço cai. E é isso que a gente precisa fazer para viabilizar a indústria 4.0 no país. É disseminar mais conhecimento. E essa é uma das minhas missões dentro do meu dia a dia. Puxa, eu como professor, eu não quero simplesmente falar da gestão do projeto da maneira tradicional da gestão de projeto, que eu aprendi assim. Mas como que tem que ser a gestão de projeto num contexto de uma indústria 4.0? Como que tem que ser a gestão de pessoas num contexto de uma indústria 4.0? E aí eu te digo mais, tem áreas dentro da empresa que não estão nem um pouco conectadas com esse movimento. Puxa, o RH ainda não está se mexendo para isso. O marketing está bem devagar mexendo para isso. Sei lá, outras áreas dentro da companhia que ainda está mais atrasado ainda do que a própria indústria. E a gente sabe que quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando de quarta revolução industrial. E quando eu falo de revolução industrial, não significa que isso é só dentro da fábrica. Revolução industrial é uma coisa maior do que fábrica. Contexto muito abrangente, né? É mundo. São todas as áreas, são todas as profissões.